Pessoal que estão na terra pra voar Com a águia namorada Salomão vem nos guiar Com a estrela do ar Ouço a voz cantar no mar Nossa mãe mandou chamar É preciso obedecer Mensageiros que vieram do arco-íris Pra cantar a nova ré Salve os canarinhos brancos Anunciando a primavera São os filhos da flor do mar Beija a flor, vem a beijar Beijo por o jardim de Deus Oi balanço do mar, balanço do mar Balanço de luz, balanço de luz Balanço do mar, o balanço de luz Oi balanço do mar, balanço do vento Balanço de luz, balanço do mar Oi balanço de luz Lua clara, luz da aldeia O balanço de luz, balanço de luz Me ajoelho em seus almas Ofereço em seus cantos Pelas ruas e nos braços E na velha onda do mar Em seu cor, em seu cor, em seu cor E na velha onda do mar Balanço de luz, balanço de luz Foi balanço do mar, balanço de luz Balanço de luz, balanço de luz Balanço do mar, foi balanço de luz Mãe nos deu Com a linha abençoada do seu mando Virgem santa e rainha Vou botar a linda bandeira Com seu nome, Mãe Maria E louvar junto às estrelas Sua promessa verdadeira Que seus filhos vão esquecer Foi balanço do mar, balanço do mar Balanço de luz, balanço do mar Foi balanço do mar, balanço do vento Balanço do mar, balanço de luz, balanço do mar Foi balanço do mundo, meu Deus Mãe nos deu